Como excluir sua conta do Instagram? O aplicativo atualizou e agora está um pouco diferente para você achar a opção de apagar sua conta do Instagram. Entretanto, eu vou te mostrar isso de forma bem rápida e simplificada. Bora! Olá! Seja muito bem-vindo. Meu nome é Rubim e você está no canal Neuralizando. Para a gente começar, a primeira coisa que você vai fazer é abrir seu Instagram, claro. E aqui, direto pelo aplicativo do Instagram mesmo, tá? Não precisa abrir o navegador aqui dentro. Você vai clicar aqui em cima no menu de hambúrguer, vai abrir aqui. Você vai clicar em configurações e depois você vai clicar em ajuda, tá? Clicou em ajuda, vai abrir essa opção e você vai clicar em central de ajuda e vai abrir a central de ajuda do aplicativo. Aqui, o aplicativo começa já a modificar. Então, a primeira coisa que você vai clicar e que você vai fazer é escrever excluir. Depois, clica em excluir minha conta. Clicou em excluir minha conta, aqui tem diversas opções. Entretanto, a que nos interessa é apenas uma. Essa primeira aqui, ó. Está debaixo dos nossos olhos aqui, é a opção de exclusão, né? Antes ela ficava mais ou menos aqui, porém mudou. E agora está debaixo dos nossos olhos e a gente não percebe, tá? Muitas pessoas não percebem porque eles dificultaram ali para poder segurar as pessoas dentro da plataforma. Se o seu celular não estiver desse jeito, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó. Abra a Play Store e aqui na Play Store, tu coloca aqui, ó. Instagram e atualiza o seu Instagram. Vê se tem alguma versão aí para poder atualizar. Então, você atualiza ele para poder acompanhar o tutorial passo a passo. Beleza. Com o seu Instagram, com a mesma versão que eu estou utilizando. Nessa etapa aqui, né? Eu vou só recapitular rapidinho para você acompanhar. Tu vai acessar aqui, ó. O menu de hambúrguer. Configurações. Depois, tu vai clicar em ajuda e depois central de ajuda. Por fim, tu vai escrever aqui em cima excluir e clica na segunda opção excluir minha conta. Depois, você vai excluir sua conta do Instagram. Em seguida, nesse menu suspenso aqui, onde está escrito ajuda do app para Android, tu vai clicar. E aqui, tu vai selecionar a última, na verdade, a penúltima opção. Ajuda de navegadores para celular. Clicou aqui, vai abrir essa janela. E aqui, nessa janela, está debaixo dos nossos olhos e a gente não percebe. Está vendo? Não tem a opção de excluir conta. Não aparece. Tem que ir para solicitar. Instagram.com. Porém, se você já notou, se você encontrou, acredito que não. Então, vamos lá. Vamos acompanhar. Você vai descer, né? Aqui um pouquinho mais embaixo. Não esquece de marcar essa janelinha, tá? Ajuda de navegadores para celular. Você vai descer até aqui embaixo. E aqui tem, ó, instagram.com em um navegador para celular. A gente está solicitando que o Instagram abra aquela mesma página que a gente abre no navegador dentro do aplicativo. O que a gente vai fazer? Nessa parte aqui, basta você clicar sobre ele. E nota que tem uma setinha aqui do lado aqui, que é o menu suspenso, ó. Clica aqui e aí aparece a opção de excluir a sua conta. Você clica aqui em excluir a sua conta. Vai abrir essa janela e aqui você vai colocar o motivo por que você está excluindo. Então, você coloca aqui um dos motivos. Depois você digita a sua senha aqui embaixo. Digitou a sua senha. Você clica aqui embaixo em excluir e o nome da sua conta aí na frente. Lembre-se, você vai apagar todo o seu perfil dentro de 30 dias, tá? Caso você queira recuperar o seu perfil, voltar, usar seu perfil, cancelar essa exclusão. Basta você fazer login na página novamente e tudo beleza, tá bom? Você também pode estar assistindo este vídeo aqui do canal, que é com outras versões do aplicativo e pode te ajudar também. E este é aquele momento que eu peço para você deixar o seu joinha por dois motivos. Primeiro, para eu saber que você gostou desse vídeo. E segundo, que me ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas.